Música Eu posto pela paz, pela minha quebrada Posto pelo dia, posto pela madrugada Se der polícia, então fica ligado E o flagrante dispensa pelo mal Hoje sai da canção, eu sou seu amor Esse é o hip-hop Música 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 mas essa aqui é a única cidade que vem de Londres de Londres Londres valeu Sorocaba vai DJ boa noite Sorocaba a cada sonho que se paga eu vou não usar se não há lugar melhor não vou do que o nosso lugar eu desci a ladeira é um ligeiro rasgando mais que açougueiro treinando o frio o dia inteiro lutando pra ser o primeiro virando quando devem se matar o flow mas calma os caras quando eu caí eles tiveram que não tem gol então quando eu subir eles não tá comigo não é só me escrever pros meus amigos porque quando eu menti eles tiveram que não tem gol então quando eu subi quando eu caí eles tiveram que não tem gol então quando eu subi Hedgar Rho Hedgar Rho Hedgar Rho HOW HÔ 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 Música O que é isso? O que é isso?